É um menino, é uma criança. Olha o que foi tosse, está aqui embaixo do portão, olha a loja já rodou. Olha o portão lá, a marcar tudo. Olha isso, é muito aberto né a vida. Olha o carro lá. Não estava gravando. Olha aí, a Avenida Cristiano Machado. O pessoal está tudo ilhado. Tem um pessoal lá na frente que desceu daqueles três veículos. Olha, aquele Gol tem uma pessoa dentro do veículo ainda. Aquele ali ó, o cara está tentando sair de dentro do carro e ele está totalmente ilhado. Foi tarde, gente. Foi tarde, gente. Tchau. 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 Tchau.